No ar, o programa Cantos e Contos, diretamente do Bessa Grill, através da TV Correio, e nonado pra nossa alegria, o cabra que vem fazer conosco o programa de hoje, Poeta. Um abraço a toda Paraíba que nos assiste, com 25 anos de carreira, com 9 CDs, um DVD e um programa de televisão do jeito do nosso, acompanhado por Rinaldo Oliveira na Sanfona 1, Sebastião na Sanfona 2, Quartinha no Zabumba, Samuca na Percussão e Bárbara Aires no Pandeiro e no Triângulo. É imune a conflitos e embargos, é Santana da alma de gigante, e sua voz é um mel adocicante contra os cálices mais ácidos e amargos. Seu sucesso evolui a passos largos, sua mente produz como um usina, sua história tão cedo não termina que seus sonhos não podem ser perdidos, e sua música é um bálsamo nos ouvidos de quem gosta da música nordestina. Vai, Santana! Olha meu poeta, é o Santana! Se você se perde por aí Perindo quem te ama Eu sigo cantando por aqui Quem canta o mal espanta Não me desespero, tenho a voz Para cantar o que ficou Para apagar o que doeu Para perdoar todo tropeço Mas não peça mais de um cantador Que o perdão nem tente Ter além do que oferta o amor O coração não mente Mostra pelo olhar todo o rancor Que ainda dói o que doeu Que a dor o vento não levou Que a mágoa é água que ainda não secou Então não peça amor Mais do que eu tenho pra dar Aceite um beijo à flor E este meu cantar Me leve em verso, amor Que é pra te consolar Me leve em verso, amor Mas só não queira O que o amor não tem pra dar Então não peça amor Mais do que eu tenho pra dar Aceite um beijo à flor E este meu cantar Me leve em verso, amor Que é pra te consolar Mas só não queira O que o amor não tem pra dar Essa música vai pra Cristina Quando a saudade chega junto com o desejo Traz a vontade de querer te abraçar Sinto na boca o gosto doce do teu beijo Tanta saudade do teu jeito de me amar Vem na lembrança o nosso banho no chuveiro Em pensamento eu até posso te tocar Mas se eu pudesse corria pra tô ligeiro E nunca mais eu deixava tu me deixar E se eu pudesse corria pra tô ligeiro E nunca mais eu deixava tu me deixar Mas se eu soubesse onde estás agora Ia correndo te buscar Pra nunca mais tu ir embora E nunca mais eu deixava tu me deixar Mas se eu soubesse onde estás agora Ia correndo te buscar Pra nunca mais tu ir embora E nunca mais eu deixava tu me deixar Pra nunca mais tu ir embora E nunca mais eu deixava tu me deixar Pra nunca mais tu ir embora E nunca mais eu deixava tu me deixar Essa palavra saudade Essa palavra saudade Conheço desde criança Saudade de amor ausente Não é saudade, é lembrança Saudade só é saudade Quando morre a esperança No poeta Pinto do Monteiro Se tu quiser Eu invento o vento pra vetar o amor E uma chuva vejo vida Pra chuva e pé de fulô Pra tu ficar cheirosa e me dançar Mas eu Se tu quiser Poema, um poema bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo que puder Faço tudo que puder pra tu ficar Mas eu Se tu quiser Eu crio um sentimento pra gente se amar Descuro um jeito novo de te abraçar Te beijo com um beijo que ninguém nunca deixou Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Aí o poeta Zé da Luz disse Sai-se-se-se Se um dia nós se gostasse Se um dia nós se queresse Se nós dois se empareasse Se juntinho nós dois vivesse Se juntinho nós dois morasse Se juntinho nós dois dormisse Se juntinho nós dois morresse Se pro céu nós assobisse Mas porém se acontecesse Que São Pedro não abrisse As portas do céu e fosse Se dizem qualquer tolice E eu me arreminasse E tu com eu insistisse Pra que eu me arresorvesse E a minha faca puxasse E o puxo do céu furasse Talvez que nós dois ficassem Talvez que nós dois caísse E o céu furado arreasse E as virgens todas fugissem É a Santana do programa Cantos e Cotes Santana o cantador É também apresentador De programa de televisão Quem já não assistiu O programa dele O Sala de Reboco Na nossa concorrente Irmã De concorrentidão Aqui é tudo irmandade É com a irmã É com a irmã Na TV Tambaú E é um programa Que inclusive nós tivemos A felicidade de sermos Precursores Nós começamos apresentando lá Depois a gente transferiu Isso pra aqui E eles tiveram a felicidade De convidar o Amazã E depois o Santana Dois grandes músicos Poetas Eu tô precisando de vocês Isso que é bom É só chamar Mas o bom mesmo É a gente ter essa felicidade De ver os companheiros Também produzindo E fazendo sucesso E não há concorrência Quando você tem A vontade de compartilhar o pão Não há concorrência Eu mesmo não sinto Esse tipo de ciúme De inveja Não há Infelizmente o mundo todo Não pensa assim Mas eu sinto É muita felicidade Eles ter dado essa continuidade Com gente tão competente Como você tem Porque a cultura popular Meus meninos Ela é muito Subtraída Você não vê Você sabe que A massa midiática Que vem É praticamente Do sudeste brasileiro Não se tem um programa Numa grande rede Que seja em rede A nível nacional Mostrando as lindezas As belezas Com essa proposta A nossa Nossa raiz A nossa identidade cultural Infelizmente ainda não tem Um programa em rede nacional Sobre isso Então nós temos que Nos irmanar Para fazer esse movimento Ficar ainda mais forte Porque sua digital é uma Do meu querido Primo é outra A minha é outra Então cada um tem uma É Nossos valores Foi Deus que deu Isso É Deus que aponta a estrela Que tem que brilhar Por isso que vocês brilham tanto Santana Eu acho tu melhor No nosso programa Do que no teu Tu devia vir mais vezes Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Pedro é sócio lá agora Vai Leonardo Santana o cantador Contato do Santana Oito um Código de área de Pernambuco Do Recife Nove 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 oito meia Dezessete oito três Falar com Laelma É a mulher que manda Nos troços Do dinheiro Do dinheiro Manda e desmanda E agora que eu fiz uma música Pra ela com Chico Bezerra Chamada Laelma Ah vai ter que cantar Tem como dar uma palinha aí Tá ensaiado ou não? É tá não Canta na capela Vai É cantar na capela Me dá um É dó ela Dó Olha aí É assim Protagonista do meu sonho bom És o bombom que minha boca doça Tu és a prosa em noite de luar És um arejá De um sopro de Deus És o final De um filme feliz Tu és o X Que resolve o problema De todo mote Tu serás o tema Meu canto e meu amor Serão pra sempre teus É tão gostoso esse nosso suor Misturado num forró Agarrado em contigo Eu sei Quanto prazer sinto em receber Poções de bem querer Do teu peito abrigo Do teu peito abrigo Lá é o mar Pra onde eu vou Aqui no Cantos e Contos Dá uma homenagem aí a Lá é o mar No dia que eu arrumar uma namorada Eu ainda faço uma música dessa pra ela Fiquei com inveja Lá é o mar e aqui é o rio, né? É, por favor O nome da música é Lá é o mar Fica ali, né? Lá é o mar O poeta João Paraibano partiu antes do combinado E eu tô escrevendo o livro Eu, Ezio, Rafael e Marcos Passos Estamos escrevendo o livro de João Sobre as coisas de João E nesses depoimentos que nós estamos adquirindo Tem um improviso de Diomedes Mariano Que eu achei Fantástico Quando ele disse João que cantava tão bem Infelizmente partiu Um coveiro, meu amigo Me disse que ontem viu No claro da lua nova Um verso rachou a cova Pediu licença e subiu Lindo Canta, meu poeta Mais uma Do disco novo Quando tu me diz que embora Minha alma sofrida Viu a treva toda do sertão A lua recolhida Quando vi no verde dos seus olhos Uma verdade acesa Quis então curar a minha mágoa E te rodei pelo salão Mão na mão No pé, dois no baião Canção da despedida Fomos chamegando no salão Uma paixão antiga Iô, iô Aquela batida de quartinho Tava uma beleza Sussurrei baixo no teu ouvido Não me deixe não Já que tá dentro Deixa que tá dentro Deixa Já que tá dentro Deixa ficar Deixa Deixa eu chachar Que esse chachado tá gostoso Nesse passo eu botei Cozo Deixa o dia clarear Aqui tá dentro Deixa Aqui tá dentro Deixa Já que tá dentro Deixa ficar Deixa eu chachar Que esse chachado tá gostoso Nesse passo eu botei Cozo Deixa o dia clarear Quando tu me diz que embora Minha alma sofrida Viu a treva toda do sertão A lua recolhida Quando vi no verde dos seus olhos Uma verdade acesa Quis então curar a minha maca Que rodei pelo salão Mão na mão no pé Dois no vaião Canção da despedida Como chamegando no salão Uma paixão antiga Iô, iô Aquela batida da zapumba Alguma beleza Sussurrei baixinho no teu ouvido Não me deixe não Que aqui tá dentro Deixa Aqui tá dentro Deixa Que aqui tá dentro Deixa 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 eu chachar Que esse chachado tá gostoso Nesse passo eu botei Cozo Deixa o dia clarear Que aqui tá dentro Deixa Que aqui tá dentro Deixa Que aqui tá dentro Deixa Deixa Fica Deixa Deixa eu chachar Que esse chachado tá gostoso Nesse passo eu botei Cozo Deixa o dia clarear Já que tá dentro, deixa, já que tá dentro, deixa, já que tá dentro, deixa ficar Deixa eu xaxar, que esse xaxado tá gostoso, nesse passo eu gosto de gozo, deixa o dia clarear Já que tá dentro, deixa, já que tá dentro, deixa, já que tá dentro, deixa ficar Deixa eu xaxar, que esse xaxado tá gostoso, nesse passo eu gosto de gozo, deixa o dia clarear De volta com o Cantos e Contos Diretamente do Bessa Grill Hoje com o Santana, o cantador Lembrando que a Tipo é a loja que veste os donatos A família e os amigos dos donatos Nós recomendamos a Tipo Donato pelas qualidades Pelos produtos, pelos preços Pelo atendimento, pelos bons endereços Enfim, as marcas extraordinárias A nossa querida Fátima e todos os funcionários O nosso abraço Das lojas Tipo Tem aqui na Edson Ramalho, tem na Santa Elias Tem também no Shopping Tem Campina Grande e Patos E São Bento Óticas Diniz, pra ver você feliz A maior rede de óticas do Brasil Com 33 lojas aqui na Paraíba Distribuídas por João Pessoa, Campina Grande Patos, Santa Rita, Guarabira Mamanguape, Catoledo Rocha, Cajazeiras Souza, Solane, Esperança e Sapé O menor preço e o melhor atendimento Só nas óticas Diniz E hoje a mesa do Diniz, como sempre Está o Paulo Duque, a Clarice, o Francisco, o Otacílio Naldinho e Dona Edina Telma O Júnior e a Talita Programa Cantos e Contos Um oferecimento de lojas Megamídia.com Tudo em tecnologias da informática Tablets, smartphones, notebooks Impressoras, suprimentos, mídias Virgens, peças e componentes Para melhorar o desempenho do seu computador Lojas Megamídia.com No Meg Shopping Loja 11, no Térrio E na rua Duque de Caxias 290, no centro de João Pessoa 3048-1009 É o telefone Um abraço ao amigo Fernando Do Chef Buffet O seu restaurante em Tambaú No almoço, no jantar Um buffet completo Acompanhado de um rodízio de carnes especiais E o sushi do chef É de deixar água na boca Ambiente moderno e aconchegante Perfeito para reunir os amigos Chef Buffet Esse é o seu restaurante aqui em João Pessoa Na Avenida dos Navegantes Em Tambaú No telefone 32470075 Chef Buffet Sua refeição com estilo e prazer Pegando a sua deixa Para parabenizar as ópticas de início Pela campanha que ela está fazendo Para ajudar As crianças com deficiência visual Que precisam de óculos Então a campanha Rede nacional Parabéns mesmo Inclusive falando de óptica de início Nós vamos estar no dia 20 de abril Em Guarabira Em mais um ano No aniversário da óptica de início Lá de Guarabira Um abraço ao mestre de início Está conosco É 20 de abril, né, Diniz? Tudo certo Tudo nosso Tudo combinado A gente agradece o show Do final de semana Passado Que a gente esteve em Cajazeiras E avisa que dia 26 A gente vai estar na primeira vaquejada ali Do Ingar Com o Pingo do Acordeon Um grande evento Nós e outras atrações Você é o nosso convidado A participar desse grande evento Bora Santana Projeto novo, alguma coisa O disco novo Essa que eu abri E a que eu fechei Elas pertencem ao novo trabalho Que é O Forró Nosso de Cada Dia Poesia De Cada Poesia Essa é uma pegadinha, né, bicho? Forró Nosso de Cada Poesia Inclusive Tem uma música Que eu gravei Chamada Fala Que é do mesmo autor Da música primeira Que é Vejo Flor Vescan Hermano Moraes Lá de Juazeiro do Norte E nessa música Incidentalmente Eu coloquei um soneto De Vinícius Gregório Minha amante Ela diz assim É... Ixi Maria Deu um branco agora Peraí Deu um branco preto E a gente aproveita Pra convidar você Que nesta quarta-feira Dia 16 Tem mais um espetáculo De gravação Do Cantos e Contos Aqui no Bessa Grill Grandes atrações E a gente conta com você Portas abertas Como sempre Tá ok? Ela diz assim Quer fazer primeiro? Vai É... Meu amor Quero muito me entregar Dividir meus desejos Minha cama Pois o sonho maior De alguém que ama Se pensar como nós É só casar No entanto Você tem que aceitar Entre nós Sem ciúmes Outra dama É que às vezes Na noite Ela me chama E eu não posso Por nada recusar Quando à noite Eu saí Pinto e mansinho Peço apenas Não corte meu caminho Não pergunte onde vou Saiba o porquê Calma Amor Que eu jamais lhe trairia Eu só vou me encontrar Com a poesia E talvez traga uns versos Pra você Ah, ê Vinícius Vinícius É, Vinícius 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 É, lá de São José do Egito Não sei se é um que a gente encontrou Outro dia em Pátio Sonato Tem um sergente Declamado Não sei É um carequinha É esse mesmo É É, eu tô quase como ele Esse cara é doido Então canta com ele Vamos cantar Vamos cantar Uma turma de livramento Celso Esse cara é bom Vai sentar Maria Helena Pra você parar de chorar A saudade faz parte De quem chamou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu tantos sonhos Deixou vazios tantos ninhos E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade De quem me fez bem Esquecer quem não trouxe Nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém Que não soube se dar Vou querer quem não tem Me chame de amor E com sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia Eu cismado e partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Eu posso até suportar Eu posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor A saudade faz parte De quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu tantos sonhos Deixou vazios tantos pinhos E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade De quem me fez bem Esquecer quem não trouxe Me nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém Que não soube se dar Eu vou querer Quem não tem Me chame de amor E com sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia Eu se sinto lá de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Eu posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Leva no bico uma canção Que tem a mesma cor e cheiro dela Aproveitando perguntar pra ela Meu Deus Como é que fica o nosso amor No fundo do meu coração Não vivo sem a luz Dos olhos dela Explica tudo direitinho A ela, por Deus Meu mensageiro beija-flor Explica tudo direitinho A ela, por Deus Meu mensageiro beija-flor Explica tudo direitinho A ela, por Deus Meu mensageiro beija-flor Queria lhe mandar um beijo Mas não achava um portador Pra lhe falar do meu desejo Pra lhe dizer como eu estou Me confortei como criança Que no brinquedo tropeçou Por isso tô aqui pedindo Pra você que tá partindo Passarinho voador Tem que seja de passagem Entrega minha mensagem Faz pra mim esse favor Faz pra mim esse favor Vem que seja de passagem Entrega minha mensagem Faz pra mim esse favor Levando-me com a canção Que vem a mesma cor e cheiro dela Aproveitando perguntar pra ela Meu Deus Como é que fica o nosso amor No fundo do meu coração Não vivo sem a luz dos olhos dela Explica tudo direitinho A ela, por Deus Meu mensageiro beija-flor Explica tudo direitinho A ela, por Deus Meu mensageiro beija-flor Explica tudo direitinho A ela, por Deus Meu mensageiro beija-flor A gente parabeniza o doutor Caca Ele é irmão do Celso Soares Em nosso nome, da equipe, do programa E da família Soares A ele, os nossos votos De felicidades, muita luz E mais sucesso ainda na sua existência Valeu, doutor Caca Parabéns Nesta quarta-feira, dia 16 A gente convida você e a sua família Para que façam conosco Mais uma gravação do programa Cantos e Contos Nesta quarta-feira Vai ser Alicinho, Celso Alicinho e... Alicinho Vieira Alicinho Vieira e Genário Genário do Recife Então, nesta quarta-feira Dia 16 de março A gente conta com você Santana Vamos levantar, Donato Pra cá Simbora Fica aí o disco novo aí Tudo É, rapaz Tem que ter outros projetos Como é que tá? Tem música de Jorge Altinho Tem de Alexandre Valença Tem de Hermano Moraes Tem de Zeto Zeto, lá do país Zeto, cantador Marido de Bia Eita, quanto tempo uma canção Demora no meu peito Esse rio que passa Parece que meu coração Não, parece que a melodia Encontrou onde morar Esse rio que passa Eita, minha vida se varia Depois que eu canto Esse rio que passa E eu tento me dizer Que pra viver Preciso de cantar Participação de Flávio José E Antônio Marinho Cantando Ele termina a música E quando entra Ele diz assim Depois que ele termina A estrofe Ele fez assim Eu disse Manda brasa Ele disse Aí eu disse Verve em psicodelia Pisando a senda secreta Das curvas Que a poesia Faz na estrada De um poeta Apesar do corpo Ausente Zeto É a voz mais presente Que faz companhia minha Pois nos salvando da dor Deixou um tanto de amor Que dá pra vida Todinha Aqui no Canto A gente fecha aí E volta já Com Santana O cantador Volta com o Canto Vamos cumprimentar No programa de hoje O Danilo Danilo que é parceiro nosso O Danilo Braga Representa também O Cirano e Cirino Tá até lutando Pra trazê-los ao programa Tá ali com o tio dele É a primeira vez Que vem assistir o programa Seu Mário Abraço Danilo Um abraço A dona Sueli Lá de Patos Que está aqui Ela irmã De uma ex-professora Nossa Minha irmã Lúcia Toda a turma de Rondônia Que tá conosco O Alberto Desde o programa passado Sejam bem-vindos aqui No nosso Cantos e Contos Tudo fala no Ronaldo Não só fala na irmã Olha aí Ronaldo Aí Falando nela Tá falando nela Não chame ele pra almoço Me vejo fora Tá vendo aí O que é um traíra Sou nada Vamos lá Naldinho Um abraço pro meu irmão Você e toda Toda a sua família Diga lá É E danado é que Vocês falando em cirano Vocês já viram O que ele faz Com a sanfona né Ele toca a asabranca E com o foco também Ele toca a asabranca De um lado É já Já vi E toca a volta Da asabranca do outro Ao mesmo tempo E naquela pequenininha E o oito baixo Ele é o cão É o cão Então ele E outra coisa Ele faz o seguinte Ele canta Luar do sertão Canta É Eu já vi essa Essa preservada também Ele canta três Ele canta três Canta outra em cima É O que é aquilo Rapaz E eu fiquei feliz demais Porque a gente esteve em Goiânia agora E teve uma dupla lá De Paulo e Paulino Sabe vai cirando Eu gosto demais da voz Ele canta lindo né Eu digo Canta aí muito É como o Santana Canta meu poeta Vai poeta Por favor Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim poder revelar minha paixão E assim poder revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino Desde pequeno Só não tive coragem pra dizer E tô queimando Tô me roendo Eu sou apaixonado por você Desde menino Desde pequeno Só não tive coragem pra dizer E tô queimando Tô me roendo Só não tive coragem pra dizer Só não tive coragem pra dizer E tô queimando Tô me roendo Só não tive coragem pra dizer E tô queimando Tô me roendo Nos braços de uma morena Quase por um belo dia Ainda me lembro O meu cenário de amor O lampião aceso E o guarda-roupa escancarado O vestidinho amassado Debaixo de um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama O rádio a meio volume Cheiro de amor E de perfume pelo ar Não há esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfoge de caçador Que tentação Minha morena Me vejando feito abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando O meu cenário de amor No ar e esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfoge de caçador Que tentação Minha morena Me vejando feito abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando O meu cenário de amor Agora eu quero com vocês Que estão aqui no Pessa Grill Nobilificando O nosso programa Cantos e Contos Dando a dignidade E um prestígio Enorme Eu quero cantar junto com vocês Essa canção Vai! Vai! Vai lá! Iê! Se a feste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a feste não A lagarta arrasteja até o dia em que cria a sal Se a feste não Que a borrinha da felicidade nunca se atrasa Se a feste não Amanhã ela para na porta da tua casa Se a feste não Toda a caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o seu compasso Inesoravelmente chega lá Se a feste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que zoar Oh, canoim! Oh, canoim! Coisa boa é namorar Aqui o sol nasce primeiro E tão desinibido E a luz exibe um estrelaço com tanta beleza Que até o algodão se empolga e já vem colorido Exibições inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pôde ao som de Jackson Eu sou bandeirinha E ouvir a voz que na bandeira ficou estampada Nego Da frutos que o tempo e a história Não vão apagar Eu sou da Paraíba É meu esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Encanto de beleza que me faz sonhar Lugar tão lindo assim Pra mim é joia rara Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente ser um ariano Rimar como um Augusto tão angelical Eu sou muito feliz Essa música que eu vou cantar agora É do disco novo O nome dela é Mãos que oferecem flores Aí tá certo Fica sempre um perfume Nas mãos que oferecem flores Quem semeia amores De certeza colhe amor Não é só querer Tem que desejar profundo Pra ter paz neste mundo Devo ser um bem feito Fica sempre uma luz Nas mãos que aliviam dores Quem planta de sabores Só merece compaixão Não é só ter a fé Tem que descruzar os braços Dar o primeiro passo É limpar o coração Sou imensamente grato a Deus Porque me deu a vida E cada despedida eu sei É sempre um recomeço E toda vez que eu pisar De volta neste chão Quero beber da água Limpar do perdão E a casa do amor Seja o meu endereço E quero que a felicidade Nos pegue de jeito E não nos solte nunca mais Aí eu vou achar Bem feito do céu Vai cair um eito De amor, de luz e paz E quero que a felicidade Nos pegue de jeito Não nos solte nunca mais Aí eu vou achar Bem feito do céu Vai cair um eito De amor, de luz e paz Fica sempre um perfume Nas mãos De volta com o programa Cantos e contos No quarto bloco A gente celebra A nossa parceria Com a casa dos troféus E medalhas De Ilenilson Aguiar Do Rangel e João Pessoa Para toda Paraíba Deixando seu evento Com mais qualidade Hoje quem entrega O troféu personalizado A Santana, o cantador É a estudante de psicologia Talita Lira Por favor, entregando aqui O troféu ao Santana Olha aí, Santana Primeiro um aperto de mão Ela é formada em psicologia Pois é É estudante já Não, para mim você já é formada Agora, meu filho se formou Em psicologia Agora que eu vi político É um encanto de profissão E eu acho assim Que o estudante de psicologia Ele tem que realmente Visitar Augusto Cury Augusto Cury é o maior É o papa do negócio Aê Obrigado, Thalita Aê, Naldinho E Júnior Parabéns, hein Esse cantador de amor Como uma estrela é brilhante Que ele faz A poesia conspira para a paz O poeta é seu grande condutor Se há paz Com certeza existe amor Nesse mundo de encontro e desencontro E no seu canto O poeta fica pronto E é capaz de cantar Amor e dor Quem anda com vocês Tem que ir se enxerir também Ah, rapaz Eu não sei O que faz com esse cara não A gente inventou de cantar Ele já era cantor A gente inventou o programa de televisão Ele veio e tomou Agora a gente está fazendo A gente faz versões A gente está inventando de fazer Está complicada a coisa A gente faz uns versões A culpa é a sua A culpa é a sua A culpa é a sua Quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela era miúdinha Botei seu nome Lamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó E ela dançando Balançando os cachos Primeiro de cento e vim de baixos Quase vira pé de bode Do lado dela Um sujeito sem jeito E eu aqui com o dono feito Mas como é que pode Tava tocando um baião cheio de dedo Quando dei fé Tava tocando choupinho Menina, você vai me dando asa Que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburetinho Dizem que perfume que é pequeno Cheira mais E que nos frascos menores Existem os venenos mais letais Ela era miúdinha Botei seu nome Tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela era miúdinha Botei seu nome Tamburete de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó E ela dançando ali E ela dançando ali me deu ciúme Porque dizem que perfume que é pequeno Cheira mais E ela brilhando no forró inteiro Apagaram o caminheiro Derramaram o gás Ai que vontade que chegasse o sanfoneiro Para tomar este folha aqui de mim Menina você vai me dando asa Que eu levo você pra casa E a gente faz um monte de tamburetinho Você falou que a minha vida Não tinha saída quando me deixou Confesso que naquela hora O mundo desabou Eu sempre me achava o rei Mas foi quando errei Não tive compaixão E hoje eu baixo a cabeça Peço teu perdão Você estava mais que certa Foi o fim da reta Quando te perdi Eu sou papel jogado ao vento E vivo por aí Eu sei que estou pagando preço Juro que mereço Viver como estou Eu tinha tudo nesta vida Hoje nada sozinho Eu vou ficar Te esperando no meu canto Meu sorriso virou pranto A verdade dói demais Eu volto atrás Não suporto essa tortuga Só você me traz a cura E me faz viver em paz Me dá um lá menor Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém Assim Eu era tudo pra você A flor do bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado Tanto vivo Tanto dengo Cada dia mais crescendo Dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mirim Eu tava pensando em você Você dizia que me amava e me queria Que jamais em sua vida gostou de alguém Assim que eu era tudo pra você Eu era tudo pra você A flor do bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado Tanto mimo Tanto tempo Cada dia mais crescendo Dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim Eu tava pensando em você Quero ouvir De onde foi Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou embora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Que eu vou embora É o som dele Que a gente faz aqui o agradecimento Da sua audiência Agradecer ao Santana E a sua equipe Assume com você o compromisso No próximo domingo Às oito da manhã Estaremos nós Com mais um Cantos e Contos Aqui pela TV Correio Se Deus quiser Não perca Valeu Fique com o Santana Um abraço Fique com o Santana Tchau, tchau, tchau Ana Maria Ai, como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria Quanta alegria Na frente da calçada E no fundo da bacia Pra bem dizer Como eu queria Como eu queria Como eu queria Ana Maria Ana Maria Manda alegria Por seu querer Beijar a sua boca E ser de você Por seu querer Beijar a sua boca E ser de você Por seu querer Beijar a sua boca E ser de você Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti